Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Vendas não ocorrem por acaso, o Guia de Vendas da Equipe Comercial, volume 1. Por, Tiago Concer Tiago Concer é criador do movimento Jogo da Velha Orgulho A dizer vendedor e maior palestrante de vendas do Brasil Confira entrevistas exclusivas com convidados super especiais, Gustavo Mota e Luiz Gazir E a força de vendas interna poupa tempo para os vendedores externos, a fim de que eles vendam para grandes contas e procurem novos clientes potenciais importantes. Domine você também a ciência e a arte das vendas. O sucesso em vendas é resultado de um somatório de inúmeros fatores, como motivação, entusiasmo, planejamento, foco, ambiente, estratégia, controle e técnica, portanto, como você pode imaginar, não é fácil alcançá-lo. Mas, neste livro, você encontrará dicas, exemplos e vivências do palestrante de vendas mais contratado do Brasil que o auxiliarão nesta jornada. Aprenda, de forma muito prática, a estruturar um exímio processo de vendas. Por meio dos passos da venda será quase impossível perder uma boa oportunidade de negócios. Alcance a excelência e descubra alternativas para recrutar, treinar e estabelecer uma equipe campeã, que obtenha resultados acima da média. Com este livro, você aprenderá a gerenciar sua equipe, otimizar resultados e se tornar um verdadeiro campeão de vendas. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!